Este é o momento ao qual tudo encaminhava-se. Termine o que começamos. Ok. Já temos uma assistente estranha e um líder latino. Então temos a Guardiã, minha maior história de sucesso. Acho que estamos prontos para acabar com isso. Você caminha como Colméia Ascendente. Oryx irá cair assim como o Kronka. É o que está aparecendo, né? Bom, eu não estou afim de enfrentar esses bichos, não. Vou passar por baixo que eles vão nem me ver. Não vão me ver uma porra, velho. Nossa, que lugar da hora, hein? Ah, aqui é aquele lugar miserável lá. Vamos ver. Agora eu vou conseguir passar a droga do portal. Abra ela. Assim que você atravessar e envie suas coordenadas, nós vamos localizar o seu sinal e enviar reforços. Ah, cara, será que eu consigo atravessar já? Vou morrer, vou morrer. Muito bicho atirando em você ali, mano. Puta que pariu. Caralho. Ok. É aqui que deve estar a loucura. Abra ela. Assim que você atravessar e envie suas coordenadas, nós vamos localizar o seu sinal e enviar reforços. Não dá, velho. Fico muito visível aqui, velho. Puta merda, hein, mano. Quanto bicho que vem. Caceta. Caceta. Escravo chato da porra, velho. Os bichos chatos, velho. Será que dá pra me entrar lá já? Atravessar o portal? Ainda não abriu, acho. Caralho, mano. Tá foda, mano. Tem um cavaleiro lá guardando a porta lá. Ah, cavaleiro, mano. Deixa de ser chato. Morre, coisa ruim. Vamos lá, mas não é que consegue passar essa porra aqui. Vamos lá, mas não é que consegue passar essa porra aqui. A ruptura pode sentir a alma que você carrega. Eita, caralho, será que eu atravessei? Você é a semente. É agora. É hora de matar o rei, né, Gwadja? Boa sorte. Eita, caralho, mano. Passei, hein. Vamos ver agora. Vamos ter que terminar isso sozinhos. Meus escaneamentos não estão encontrando nada. Estamos em algum lugar, mas nem sinal do Oryx. Eita, caralho. Me assustei, cara. Agora ele está prestando atenção em nós, o Oryx. Puta, aqui vai ser foda, hein. Com medo de eu ficar sem munição aqui. Nossa, tá cara com aquela porcaria em mim. Que merda, hein. Vou morrer, cara. Olha aí esse capitão aí. Nem vi, não dá pra aventar essa porra, não. Miserável. Vamos lá, vamos matar esse vagabundo. Vou pegar uma shotgun aqui, que eu acho que é melhor, hein. Acho que é... Bicho vagabundo, hein. Ixi, nem shotgun tá... Ai, caramba, eu ganhei uma, olha. Me salvou, hein. Cadê? Eu quero aquele vagabundo lá. Ué. Puta merda, mano. Vai muito sangue, cara. Dá um role aqui, enche meu sangue. Que droga, hein. Abre a porta, abre a porta. Não vai abrir tão fácil assim, né. Ah, caralho. Socorro, vou morrer. Quase que eu fui pro saco, hein. Puta merda. Acabou munição. Porra. Bichuchar aquele capitão lá é só por Deus dele. Tô sofrendo isso aqui, vamos ver como é que vai ser o Oryx. Isso é agora, hein. Você é a última esperança da luz. Eita, caceta. Você não é digna de me enfrentar. Eu enfrento mesmo, cara. Tô nem aí, não. Avestruz. Olha o tamanho do bicho que veio. Eu não tava pretendendo enfrentar isso, mas beleza. Caraca, não vai sangue nessa porra. Ah, tem que... Deixa eu ver mais ou menos aqui como é que funciona essa parada aqui. Puta, eu tô ficando sem munição, cara. Escondidinho entra da rocha. Esse vídeo tá imune, esse vídeo tá imune. Esse não dá pra matar agora, não. Vamos ver o Ogro. Sabe o que é pior? Tô acabando minha munição. Vem aqui não, bichão. Fica de boa aí. Vai pegar esse Ogro aí. Ah, não, Ogro. Por que você não ficou lá? Porra. Vem pra cima não, caralho. Porra, Ogro. Por que você não ficou lá, quietinho, aqui em cima, de boa? Mano, o bicho vem que vem igual uma bala. Nossa, velho. Ai, mano. Esse tipo tá em foda ali. Enroscou na pedra ali. Puta, aquela merda. Pelo menos não voltou tudo, hein. Puta, aquela merda. Se volta, ia ser foda. Morre coisa. Deixa eu usar uma munição aqui, Jigig. Vai, caramba. Carrega aí, meu Deus. Ah, não acredito, cara. Não acredito mesmo, hein. Muita sacanagem. Vou ter que fazer de novo. Puta merda. Destiny, filha da puta. Bom, galera. Como vocês podem ver, eu tô aqui de novo, tentando matar esses desgraços. Enfim, consegui matar e não caiu. Que puta que pariu, viu? Foi foda. Bom, acho que somos dignos agora. Bom, eu cortei aqui pra essa parte. Então, onde eu consigo matar eles. Porque já tinha sido a terceira vez que tinha caído. A segunda vez, lógico, eu não ia postar aqui pra vocês. Mas já tinha caído três vezes, cara. É foda. Deixa eu pegar aquela parada ali. É de passar a raiva mesmo, cara. Isso aí é doido. Escanear antes aqui. Vamos ver, tomar cuidado. Não foi aberto pelo outro lado. Não posso prometer que leva até Oryx. Mas definitivamente vai ter algo ruim esperando. Só o Toland teve um vislumbre do Reino Ascendente. Ele falou sobre horrores além da nossa compreensão. Alguns você derrota. Outros você se torna. Fique com a primeira opção, guardiã. Olha, montou até a ponte pra mim, velho. Agora o bicho tá bravo mesmo, hein. Vamos lá. Vamos enfrentar o Oryx. Caralho, cadê? Tá escuro aqui, Oryx. Ainda luz. Eita, caralho. Enfrentar o Oryx. Nossa, que muito louco, hein. Aqui provavelmente onde eu enfrentar o Miséria. Tentar matar essa desgraça mais rápido possível daí. Tem que matar essa desgraça mais rápido possível daí. Amém. Minha vingança! Termine se Movement para receber o número restante Tadeira, esse som, филь雨, estará crescendo Toma até intervene! Sim, e você vai diminuir o filtro demente para beber acabamento? Algo Ổtimo! Eu quero desligar esse E aí E aí E aí Começa os corredores. Saiba através da OP. Saiba além estrelas. Não, tu. Não se preocupe! Você perdeu o sangue! Você vai ser um P.E.C.K. Fui falar de Galahorn e dropou a munição. Caralho, ele tá me acertando aqui. Corre, corre, corre. Posso morrer não, caralho. Tirei um sanguinho dele, tirei metade. Ei, caralho. Não esqueci de carregar. Corre aquela espada dele. Deve ser uma só. Mano, demora muito pra coisar o inventário, mano. É foda. Tem um capitão que ele tá enchendo o saco pra caralho. Nossa, sanguindo o oryx. Quase não vai, bicho. Essa bolota negra aqui. Esse capitão vagabundo aqui tá me zicando, velho. Ah, desgraçado. Eu não te matei. Porra. Qual é a hora? Oxi, fica de longe, hein. Não pra cima não, bichão. Sua luz. Sua luz. O que você perdeu? Eu não perderei. Vá! Você não se vê em mim! Porra, pode chamar esses bichos aí mancha, que ser cuzão porra Cadê ele? Cadê o miserável? Não, 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 calma, calma, calma É muita demora pra você abrir o inventário aqui, doido Quase que ele me mata Vamos lá, vai, vai, vai Dá um pack aqui rapidão, por favor Não dá ainda, puta, me fodi, hein Especial, super tá cheio, hein Vai ser na próxima, na próxima que ele vir Tá fudido, velho Vem, Oryx Vem, Oryx Obrigado, Oryx Segura essa, Oryx Vagabundo Vem, oryx Vem, aah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.